Maria Bethânia Maria Bethânia chegou de mansinho pra mim eu conheci bem a Bethânia conheci na casa dela nas coisas dela conheci a Bethânia em Santo Amaro conheci a Bethânia lavando a santa dando banho de cheiro na santa acompanhando a procissão da sua santa lá em Santo Amaro e lembro principalmente da Bethânia com Carcará que era uma coisa assim ela é a vingadora a mulher que, a Joana Dark a mulher que levantava a bandeira e e arrebatava a gente todos nós na esperança de uma virada na situação do país lembro muito da Bethânia acho a Bethânia a Bethânia muito densa as coisas que ela canta ela traz do fundo e põe pra fora e aquilo é uma coisa poderosíssima a Bethânia a Bethânia como diz aquela música do Chico que ela canta ela chegou bem de massinho dentro do meu coração Beth beijo o mar morre nas praias da Bahia ou nasce lá certamente nasce e de lá sai para correr boa parte do mundo então é este mesmo mar que vemos aqui que circunda a cidade do Rio de Janeiro e que sentimos a distância pelas ruas e túneis que levam a Barra da Tijuca a Bahia está bem mais perto do que a gente imagina onde será que isso começa a correnteza sem paragem o viajar de uma viagem a outra viagem que não cessa cheguei ao nome da cidade não a cidade mesmo a espessa rio que não é rio imagens essa cidade me atravessa ebui ebui será que tudo me interessa cada coisa é de mais e tantas quais eram minhas esperanças o que ameaça e o que é promessa ruas voando sobre ruas letras demais tudo mentindo o Redentor que horror que lindo meninos maus mulheres nuas a moda abertora a gente chega sem chegar uma dáviazinha, não é? era melhor humm humm com os dos vistérios da filha vamos lá com os dos vistérios é tão de palco tem segredo Medos que eu não posso revelar Escondidos bem no fundo de minha alma Não transparecem nem sequer em um olhar Vive sempre conversando a sós comigo Uma voz que eu escuto com fervor A ninguém revelarei o meu segredo E nem direi quem é o meu amor Pulei um pedaço da letra Pulei um pedacinho Pulei um pedaço da letra Pulei um pedaço da letra Oh Virgem Mãe, puríssima Dai-nos paz e proteção Para que possamos chegar ao vosso coração Sois nossa grande esperança Refúgio e consolação Eu nasci no recôncavo da Bahia Santo Amaro da Purificação Pequena, pequena A última vez que eu tive a informação assim Sobre população Eram 11 mil pessoas Mas eu acho que já aumentou um pouquinho Santo Amaro foi uma cidade riquíssima Foi uma cidade que já comandou o estado da Bahia Porque o recôncavo com o Massapê Então era muito Uma cidade muito pródiga Uma região muito generosa Então a cana de açúcar Todo o ciclo Era centrado na região de Santo Amaro E Santo Amaro tem assim Grandes bênçãos Além do solo Porto Porto Rio Rio Subaé e Rio Sergimirim Sergimirim deságua no Subaé Que seria o Rio Grande Que atravessa a cidade toda Ele nasce fora de Santo Amaro Mas ele atravessa a cidade E chega ao mar Em Santo Amaro Muito claro O som de rio Assim Não é tão longe Eu tenho 47 anos Caetano fez 51 E nós em Santo Amaro Eu cheguei aqui em 65 Caetano um ano depois Me acompanhou Mas começou a trabalhar Um ano ou dois depois E nós em Santo Amaro Nós ainda tomávamos banho de rio Banho de rio No Rio Subaé E é um rio que não existe mais Totalmente poluído Destruído Então me lembro muito De som de água doce Não só do Rio Subaé Mas também da Cachoeira da Vitória Dos rios da Cachoeira da Vitória Que nós íamos a pé da cidade Até lá Que meu pai gostava desse programa De andar De respirar Levar a família inteira Era uma delícia Cheiros e barulhos de água Isso é o que eu mais Tenho de memória de Santo Amaro A lavagem do adro da igreja Que até hoje se repete Eu tenho essa mesma Sonoridade Muita coisa de água Volume e som de água Isso muito forte Pandeiro Sino, igreja Mas não é muito forte Para mim É mais a coisa do samba de roda Coisa de pandeiro De chão De barro De pé e sambando Samba de roda É uma forma Do recôncavo da Bahia Quer dizer assim São sambas de Criados assim Pelas pessoas do povo Não sabe de onde Ah, sei de vários Deixa eu ver se eu Me recordo de algum assim Que eu acho bem bonito Deixa eu ver Eu trabalho o ano inteiro Eu trabalho o ano inteiro Na estiva de São Paulo Só pra passar Fevereiro em Santo Amaro Lindos Casal amoroso Bonito Meu pai Meu pai é muito alto Mulato muito bonito Meio índio Mas mulato Cabelo crespo Pele escura Confeições Meio indígenas Como a minha O nariz Eu tenho dele E minha mãe Uma linda portuguesa Cabelo lisíssimo Branquíssima De pele Linda Minha mãe um pouquinho Mais baixa Mas é uma mulher De uma elegância Não Meu pai nunca me bateu Nunca bateu Nenhum de nós Minha mãe nunca bateu Minha mãe Minha mãe maravilhosa Minha mãe o som Da voz O som do assovio O carinho A segurança Meu pai A firmeza O caráter Um homem extraordinário Um trabalhador Dos correios e telégrafos A vida inteira Criou oito filhos Assim Minha mãe Minha mãe Minha mãe E menina Na minha casa Eu me lembro Eu me lembro Que eu ouvia Absolutamente tudo De música brasileira Orlando Silva Que eu sempre fui apaixonada Carme Miranda Era Cid Almeida Era Cid Almeida Dalva Carme Quer dizer Eu era pequena Esse período Eram as minhas mães Mais velhas Que tinham direito A escolher a rádio Eu não chegava perto Eu era caçula Então tinha que brincar Nem lá Cair Ouve o que a gente quiser Mas foi saboroso Para mim Nunca foi ruim Sempre foi gostoso Então tudo Emelinha Marlene O que você imaginar Dalva de Oliveira Aí de onde veio Minha paixão Por Dalva É de Santo Amaro Eu menina Ouvindo Na rádio E também depois Em Vitrola Não é? Radiola Que chamava aqueles discos enormes Que se botava Ouvia-se Oh, horas Dalva cantando Eu tenho essa memória É muito forte De Dalva Bom, depois Eu fiquei mulher E fiquei cantora E cheguei aqui Eu conhecia Dalva Então já gostava E eu quis Conhecer tudo dela E acabei conhecendo O que foi o máximo Na minha vida Agora De canções dela Milhares Gravei Eu fiz regravações De alguns sucessos Bom dia Amanheceu Que surpresa Me reservava Tristeza Que é linda Que é uma música Que foi composta ao contrário Todo mundo acha Que foi Dalva Quem deixou Na época da briga Da famosa briga Com Erivelto E ao contrário Ela que deixou ele Essa música Ele fez para ele E ela gravou Para o nosso mal Não há remédio Coração Ninguém tem culpa Da nossa desunião Atenção Maria Bethânia Eu não vou lhe anunciar Sorriu meu Sorriu meu Vai buscar Quem mora Onde Sorriu meu A Bahia da magia Dos feitiços E da fé Bahia que tem Tanta igreja Que tem Tanto Candomblé Para De buscar Nossos Saferos Já partiram Para o mar Morar em Salvador Na verdade Por que que a gente Foi para Salvador? Ah, sim Caetano havia Terminado o ginásio E precisava Fazer o clássico E Meus dois irmãos Mais velhos Já estavam trabalhando Em Salvador Então, meu pai resolveu montar em Salvador Ficar em Santa Mara com minha mãe Mas montar em Salvador um lugar onde pudéssemos viver, estudar Os meninos trabalham, todo mundo junto E minha irmã mais velha, a babá, a Nissinha Que foi tomar conta da gente E nós fomos morar num apartamento lindo Em cima do dique do Tororó Onde a gente ia, quer dizer, o máximo dessa oportunidade Eu estudei quase nada Porque o dique ali eu só queria cantar com Caetano Olhar a lua, atravessar o barquinho A gente cantava tudo A gente cantava Noel A gente cantava o que Caetano compunha O que ele ouvia O que ele aprendia de novidade Aí já era uma coisa mais de João Gilberto Da Bossa Nova, Nara Leão Já estavam mais sofisticados Em Santo Amaro é que nós tínhamos assim O Orlando, Dalva, Aracide Almeida Linda de Cinha Batista Um pouco mais tarde, Maísa e Silvinha Teles Orlando, nada além, tudo de Orlando Aquela que... Ah, como é? Ah, sofreu de um punhal Foi teu adeus pra mim Que homem maravilhoso Grande voz do Brasil Pra mim, masculina A gente estudava Durante o dia E à noite nós Tentávamos assim Ver absolutamente tudo Que existia na cidade de arte Eu era louca por teatro Então nós tínhamos acesso À escola de teatro da Bahia Podíamos assistir às aulas Assim, por fora Quer dizer, sem ser alunos A escola de teatro era linda Com um lindo jardim Com um lindo parque E nós ficávamos Um pouco assim Bicos Mas que era o massa A aula de dança O clube de cinema da Bahia Fundado por Dona Lina Bard Quer dizer, criado o espaço Por Dona Lina Bobardi Extraordinária senhora Eu queria interromper um pouquinho Sei que vou morrer Não sei o dia Levarei saudades da Maria Sei que vou morrer Não sei a hora Levarei saudades da Maria Saudades da Aurora Quero morrer Numa batucada de bamba Na cadência bonita Do samba Boca de ouro Boca de ouro Boca de ouro Boca de ouro é uma peça Primeira peça que eu trabalhei na minha vida Quer dizer, primeira vez em teatro Na minha vida Na verdade Eu trabalhei fazendo o prólogo Dessa peça Eu cantava essa canção Uma montagem baiana Do Alvinho Guimarães E ele me convidou para fazer o prólogo Cantando essa canção E eu cantava off Mas eu exigi Eu devia ter 14, 15 anos Eu exigi uma roupa negra Luvas Negras Que eu estava no escuro Eu queria tudo Vestido Quer dizer, já era o palco O apelo do palco Muito forte para mim Foi a primeira vez que eu fiz Uma participação no teatro Eu era muito menina Meu pai obrigava o Caetano Me acompanhar Me trazer E depois que meu pai Viu a estreia Viu que o espetáculo Era um pouco forte Passou a me levar E me trazer de volta Nós, por exemplo Foi uma ideia O Caetano conheceu O Gilberto Gil Que já era cantor de televisão Já era um cantor meio famoso Lá em Salvador Fazia jingles E tinha um programa de televisão Se apresentava nos programas De televisão E o Caetano era fã Do Gilberto Gil E o conheceu E a partir dali Ele começou a namorada Eder Que fazia dança Que ao mesmo tempo Conhecia a Gracinha Gal Que eram vizinhas Eram como irmãs E eu E aí o Pitty O Tom Zé Alcivando Luz Pernafroz Todos eles E Djalma Djalma Correa E resolveram Resolvemos Nos Rio Fazemos pequenas reuniões Para comentar canções Que chegavam do Rio Da Bossa Nova Ouvir o João Gilberto Comentar coisas E pensou-se em fazer um espetáculo Um show Amador Pintou o primeiro espetáculo Nós, por exemplo O convite veio do Teatro Opinião Para substituir Nara Leão O convite chegou loucamente Eu vou te contar Não sei se você sabe De verdade Como foi o que aconteceu Sabe mesmo? Não, baixo Você não manda contar a história à toa Olha Vou te contar Eu estava na segunda época De matemática Para variar Aí Meu pai e minha mãe disseram Olha, você vai para Santo Amaro Estudar com sua irmã Irmã é professora Professora Maria Isabel Poeta maravilhosa E você vai estudar com ela Porque você de novo Entendeu o erro E vai ficar lá Então O verão vai ser em Santo Amaro Para uma adolescente em Salvador Foi duro Eu fui para Santo Amaro E eu cheguei assim Por volta de umas oito e meia Nove horas da manhã Na casa de minha irmã E liguei a vitrola Fiquei ouvindo Aracia Ouvi mil vezes Nosso amor Porque eu não me esqueço Ouvi, ouvi, ouvi Enquanto minha irmã fazia uma coisa O telefone tocou Eu atendi Queria falar com a Bethânia Falei, sou eu O seguinte Bethânia, aqui é Nilda Spencer E eu conhecia Nilda Spencer Diretora da Escola de Teatro da Bahia Atriz da Escola de Teatro da Bahia Falei, já está legal Pá, desliguei Alô Bethânia, por favor É a Nilda Nilda, preciso falar com você Está bom, Nilda Depois eu digo O lugar onde você deve ir Desliguei Aí tocou Eu disse Mabel, eu não vou atender mais Por favor, atende Mabel atendeu Isso o que é? O que é que está acontecendo? Bethânia está aqui Vou estudar e tal E Nilda explicou para a Mabel O que era Aí disse Deixa eu falar com a Bethânia A Bethânia me conhece Realmente eu conhecia a Nilda Mas eu não tinha intimidade Muito menos E a Nilda me disse assim Não, Bethânia É verdade Você O Teatro Opinião O Vianinha está ligando Quer que você vá para o Rio de Janeiro Amanhã de manhã Para você substituir a Nara Fazendo o show Opinião Falei, Nilda Isso é louco Caetano nem está aqui Caetano tinha saído Caetano não ficou reprovado Então ele tinha ido Para uma férias Numa fazenda de um amigo dele Perto de Santo Amaro Já tinha ido Há uns cinco dias Oito dias Sei lá Então eu estava sem contato Caetano nem está aqui Minha vida era toda ligada a Caetano Entendeu? Principalmente o que eu fazia De arte, de música Tudo tinha a ver com ele Eu não sabia nada sem ele Falei, Nenê Caetano está aqui Não dá para eu ir Eu estou fazendo a segunda época Não posso sair não Ela disse Bethânia, eu vou falar com o seu Zezinho Com a Dona Canoa Eu vou voltar a te ligar e tal Desligou Eu fiquei assim Eu ia para o Rio de Janeiro Fiquei pensando Daí a meia hora Uma hora Chega o Caetano Em Santo Amaro Eu disse O Caetano O que você veio fazer aqui? Ele falou Berré, eu não sei Eu tinha que vir para aqui Eu sabia que você estava aqui Eu vi Eu disse O Caetano aconteceu isso Ele falou Vamos agora para Salvador Que loucura, Berré Vamos embora Vai ser ótimo Porque nós já tínhamos conhecido As canções Do show Opinião Porque Nara havia passado Em turnê Fazendo outro Além do teatro Opinião Ela fazia umas viagens para o Nordeste Onde ela Esteve nos nossos ensaios Ouvindo algumas canções nossas E mostrou Que nós ficamos apaixonados com Acender as velas Já é tradição Do Zequete E ela mostrou algumas outras coisas Do show Nós ficamos apaixonados O Caetano falou Berré, aquele show Que é a Nara Não sei o que lá E viemos Aí meu pai Conversou com o Nilda Conversou com o teatro aqui Minha mãe E aí eu vim No outro dia de manhã Com o Caetano Cheguei no Rio de Janeiro Augusto Boal Eu dei uma bronca Que ele vou uma semana Sem falar comigo Eu subi dessa escada Me mostravam as músicas Me ensinavam as músicas Ele não falava comigo nunca Aí um dia eu soube assim Moço, o senhor não é o diretor? Ele falou Sou Eu digo O senhor não vai falar comigo? Me conhecer pelo menos? Aí ele morreu de rir Falou assim Agora E me chamou Mas acontece que ele estava Dirigindo A Susaninha de Moraes Que fez uma substituição Enquanto eu aprendia o show Mas eu achei Sinceramente Nós tínhamos certeza De tudo que eu ia voltar Para a minha prova de matemática Eu achei que eu ia fazer Quatro, cinco dias Enquanto o Nara Recuperava a voz Que ela tinha passado Por um resfriado Estava meio rouca Aí quando eu vi a Suzana Fazendo uma semana Para me preparar De o Caetano É muito tempo Aí eles conversaram Com o Caetano Disseram que realmente Era uma coisa maior Queriam que eu fizesse A partir dali o espetáculo Então eu voltei Eu digo Eu tenho que voltar Para explicar para a minha família O que é Nós voltamos a Salvador Para explicar Meu pai e minha mãe Que não eram quatro, cinco dias Para os meus amores Para os meus amigos Para a cidade Para tudo Aí meu pai deixou eu vir A música desse espetáculo Assim a grande coisa Foi a música do João do Vale O Carcará Glória Que tinha uma abertura Adeus senhor Nas alturas E viva eu De amargura Não lembro direito Quer dizer Não lembro direito Sei toda na minha cabeça Mas cantar assim Isso é uma coisa de palco É uma coisa muito forte Eu não sei fazer pequenininho Nas terras do meu senhor Carcará Lá no sertão É um bicho que voa Que nem avião É um pássaro malvado Tem um bico volteado Que nem gavião Carcará Quando vê roça queimada Sai voando e cantando Carcará Eu tenho alegria Quando eu canto isso Sempre Sabe o que é? Me parece que eu vingo o sertão Quando eu canto isso Eu acho que ele não passou não Isso graças a Deus Graças a Deus não passou É, mas eu comecei o espetáculo O show, a opinião Eu pedi pra cantar Uma canção do Caetano Uma canção Que ele tinha acabado de fazer Que era de manhã E que foi bacana Que as pessoas aqui no Rio Ficaram encantadas Com essa música Vinícius adorou Eu me lembro É de... Não é? É É de manhã Ah, tem que ser grave É de madrugada É de manhã Não sei mais de nada É de manhã Vou ver meu amor É de manhã Vou ver minha amada É de manhã Flor da madrugada É de manhã Vou ver minha lavou Vou pela estrela E cada estrela É uma flor Mas a flor amada É mais que a madrugada E foi por ela Que o galo Cocorocou Deia linda Deia linda do Caetano De homenagear a amada Com o galo No canto do galo Foi um lado carcará Um lado de manhã O primeiro LP Não, não Eu fiz o LP Eu viajei o Brasil inteiro Com o teatro Com o show Opinião Em seguida Eu fiz um show Um espetáculo teatral Com Augusto Boal Chamado Tempo de Guerra Que o Boal fez especialmente pra mim É um tempo de guerra É um tempo sem sol Lembro que tinha O cenário tinha dois anos Paz na terra Os homens de boas maneiras Isso pra mim é inesquecível Cada dia eu acho mais útil Essa frase Dita assim E eu fiz o LP O LP foi produzido por Caetano Que assim na verdade Todo dirigido, orientado Eu gravei canções dele com o Jota Gravei tanta coisa Meu Deus Aquele disco era lindo Eu gravei com a Gal O Sol Negro Entendi esse disco Primeiro LP Eu gravei uma canção Que minha daia meninava Feiticeira Como a rosa Tão formosa Era minha bonequinha Engraçadinha Ela tem doces encantos Eu garanto É de todas a rainha Outro dia Deu-se um caso Por acaso Mas não foi Por gosto meu O que aconteceu Eu ninando A bonequinha Engraçadinha Quem adormeceu Fui eu Minha daia Maravilhosa Ela que me ninava O Vinícius eu conheci No dia que eu cheguei No Rio de Janeiro Na noite Que eu fui ao Teatro Opinião Que fui apresentado As pessoas Me apresentaram Vinícius de Moraes Ai Até hoje O meu corpo vibra No meu coração Uma emoção imensa Porque eu adorava Eu lia Porque era possível Se ler dele E eu ouvia as canções dele E eu ouvia as canções dele Inesquecível E ele ficou assim Na hora Rimos muito Da situação De muitos fotógrafos Do poeta O grande poeta Cumprimentando Sendo apresentada A nordestinazinha chegando E a gente ria muito Daquilo E nos entendemos Através do riso E rimos Enquanto Estivemos juntos Rimos muito De tudo E de nós mesmos Principalmente Vinícius tinha um humor Extraordinário Caymmi Caymmi eu conheci Pouquíssimo Acho que eu tive Não Eu tive pouquíssimas vezes Com Dorival Muito pouco Olha A obra de Caymmi Me comove demais Das coisas Que mais podem Que mais enobrecem Esse país A obra do Caymmi E fica honradíssima De ser baiana Como ele Um homem reservado Calmo Ao mesmo tempo Pede pra Diz a ela Pra não esquecer Ai eu Eu fui gravar Pra o disco dele Feito pelo filho dele O Danilo Minha participação Eu canto Morena do Mar O disco comemorativo Dos 80 anos E nós estávamos Com uma dificuldade De saber uma letra Como era exatamente Aquela palavra Na letra E o Danilo Foi ligar pra ele Pra se informar Ele falou Não, você está muito bem Só diz ela Pra não esquecer Ai eu Charme danado Ele, né Ah, o Jaime Fez um arranjo Aí será que eu acerto? Eu acerto assim Bastante De novo Oh Morena do Mar Sou eu que acabei de chegar Oh Morena do Mar Eu disse que ia voltar Ah, eu disse que ia chegar Cheguei Para te agradar Eu trouxe os peixinhos do mar Eu trouxe as peixinhos do mar As estrelas do céu Morena do mar Morenas estrelas do mar As pratas e os ouros De Emanjá Eu acho mais bonitas da canção Cada dia Acho mais bonita essa canção Linda Linda essa coisa que fez de abertura O bonito é O bonito está na voz da senhora Quero agradecer Quero agradecer Tudo que eu sei fazer Quero dedicar Tudo que eu sei cantar A quem está No canto lá Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu pensei que o sofrimento E me até se cansou Na imitação da vida Batatinha Querido compositor Batata Tem uma canção dele Acho que eu cantei em Rosa dos Ventos Acho que é a imitação da vida Ninguém sabe quem sou eu Também já não sei quem sou Eu sei bem Que o sofrimento De mim até se cansou Na imitação da vida Ninguém vai superar Pois sorrio da tristeza Se não acerto chorar Mesmo assim eu vou levando Vou cantando, vou sonhando Até quando despertar Dona solução Revejo o meu caso com atenção Esperança que é forte Mora no meu coração É só ver meio chatinho assim Porque Gonzaga é Gonzaga, perdão O Batata é sofisticado Faz um blues misturado Com a canção do Nordeste Com o Sama da Bahia Mas é tão bonito como ele compõe Que particularidade Que estilo Trago ainda guardada Como lembrança do carnaval que passou Uma toalha bordada Que na escola de samba Um lindo rosto enxugou Ele tinha coisas lindas Tem coisas lindas Continua compondo divinamente Está fazendo acho que 50 anos de carreira Há 40 anos está comemorando feliz Graças a Deus Cabeça branca Aquela pele de bebê Que lindo Noites pesadas De cheiros e calores amontoados Foi o sol que por todo o sítio imenso do Brasil Andou marcando de moreno Os brasileiros Estou pensando nos tempos de antes de eu nascer O amanhã de sol A ianga fugiu A ianga rei A foi você Quem me fez sonhar Para chorar A minha terra O amanhã de sol A ianga fugiu Que o céu enche de sol De estrelas De luar E de esperança Ah, o tupão Tira de mim Esta saudade Ah, a ianga me fez Sonhar com a terra Que perdi O que é, vossa? Shows Ah, eu fiz muitos shows na minha vida Graças a Deus É a coisa que eu mais gosto de fazer É subir no palco e realizar um Um show de música teatral Com direção de teatro Cenografia Figurinos Iluminação de teatro Essa é a coisa que mais me cativa Eu sou louca por teatro E eu nunca Quer dizer, eu pensava Quando era menina Eu sabia que minha vida ia ser no palco Eu não sabia se ia ser como bailarina Como cantora Como atriz Como seria E depois de um tempo Pela minha natureza Grega, dramática Não sei nem adivinha Assim Densa e trágica Eu achava que ia ser uma grande atriz Que ia fazer teatro Ia personagem Então eu estudava personagens Ainda menina Em Santo Amaro Garota Eu tinha acesso Na escola de teatro Estudei Lorca Quer dizer, podia ler Então meu sonho era fazer Adela Da casa de Bernarda Alba Eu tinha vontade de fazer A Jane dos Piratas Do Brecht E... Mas eu Quando eu subi no palco Que era o lugar do teatro E cantei Eu entendi Que a minha maneira de expressão No palco Onde seria a minha vida Onde é a minha vida Seria sempre através Da canção Lógico que eu posso falar Mas eu não posso falar somente Eu preciso da canção Das notas Do abstrato Do som Para me traduzir Me expressar Eu que botei o nome dela Botei o nome dela Maria Bethânia Por causa da música do Capiba Que o Nelson Gonçalves Tinha gravado Que eu adorava A Bethânia Ela trouxe Tudo o que você pode chamar De... Paixão Vitalidade Força cega O irracional Ela trouxe para dentro Da nossa casa E portanto Para a minha vida E repetiu isso Em muitos momentos Inclusive no momento Do tropicalismo Deixa o teu coração Viver em paz Aitano é um irmão É... Além do irmão Esse irmão assim Com autoridade Que meu pai deu A ele Mas um artista Que eu tenho Uma admiração Profunda Um respeito profundo Acho um homem De uma inteligência Brilhante Acho um homem Correto Acho um homem Corajoso Acho um homem Digno Adoro o Caetano E o compositor O poeta Me toca Profundamente Quando ele faz motriz Quando ele faz É assim Eu falei Uma canção Que ele fez para mim Que é muito particular Que eu tenho muito carinho Outras tantas Que ele fez Mas quando ele compõe Para ele próprio Quando ele compõe Para o mundo Ele me comove muito Acho Caetano Maravilhoso O que você sentiu Quando ele foi preso? Eu quase morri Não, não deu para ter ódio Porque Perdão A preocupação De como ele estaria De como seria para ele Foi maior O cuidado Por ele E a vontade De tirar ele Foi maior do que tudo Eu não tive tempo De ter ódio Não tive tempo De pensar em vingança Que um pouco Faz parte até Do meu caráter Eu sou uma pessoa Que Não gosto Que me firam Eu não costumo Ferir ninguém Porque eu não gosto Que me firam Porque eu sei Que minha resposta Não pode ser muito Poderá não ser Muito delicada Mas nesse momento Não dava para pensar Se não em ajudá-lo E tirá-lo de lá Então Minha dedicação Foi para isso Vamos lembrar De uma canção Que pelo menos Lim para esse assunto Que para mim É muito triste Para meus pais Muito cruel E eu me lembro Caetano Essa canção Meu pai achava A canção Mais bonita Caetano fez Eu vou fazer Uma canção Para ela Uma canção Singela Brasileira Para lançar Depois do carnaval Eu vou fazer Um iê 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 romântico Um anticomputador Sentimental Eu vou fazer Uma canção de amor Para gravar Para gravar Um disco voador Eu vou fazer Uma canção De amor Para gravar Um disco voador Uma canção Dizendo tudo A ela Que ainda estou Sozinha Apaixonada Para lançar No espaço sideral Minha canção Há de brilhar Na noite No céu De uma cidade Do interior Como objeto Não identificar Eu vou fazer Uma canção De amor Como objeto Não identificar Eu vou fazer Uma canção De amor Lindo isso, hein? Caetano, espetacular Fazendo essa canção Adoro quando ele compõe assim Apaixonado, entregue Ah, Buarque Chico Buarque Falar Deixa eu cantar A canção dele Vamos Quando você me deixou Meu bem Me disse pra ser feliz E passar bem Quis morrer de si Quase enlouquecer Mas depois Como era de costume Compretecer Quando você Me quiser Já vai me encontrar Refeita Refeita Pode crer Olhos nos olhos Quero ver o que você faz Ao sentir que sem você Eu passo bem demais E que venho até Remoçando Me pego cantando Sem mais nem porquê E tantas águas rolaram Tantos homens me amaram Bem mais melhor do que você Quando talvez Precisar de mim Você sabe que a casa É sempre sua Bem assim Olhos nos olhos Quero ver o que você diz Quero ver como suporta Me ver tão feliz O gesto do teatro Vem engraçando Tô cantando assim Tão pensando na canção O gesto O gesto vem Engraçando Do palco O gesto do palco Primeiro você me exocrina Me torta a cabeça E me bota na boca Um gosto amargo de fel Depois vem chorando desculpas Assim meio pedindo Querendo ganhar Um bocado de mel Não vê que então Eu me rasgo Engasgo Engulo Reflito Estendo a mão E assim nossa vida É um rio secando As pedras cortando E eu vou perguntando Até quando São tantas coisas Gonzaguinha Gonzaga Gonzaga meu amigo Gonzaga não me lembro Como foi exatamente Que eu conheci Gonzaga não Não me lembro Engraçado Eu lembro dele Entrando aqui Nesse estúdio Conversando assim Fiz uma música Pra você E eu disse Meu disco já fechou Gonzaguinha Já tá tudo pronto Eu tô aqui mixando Ele falou Mas eu trouxe Você me mostra E ele cantou E eu fiquei tão Comovida Eu pedi a Perinho Que era meu maestro Pergus Albuquerque E meu produtor Disse Por favor Vamos fazer Fizemos assim Um pouco Jotinho Acho que fez A harmonia Dessa canção Ajudou ele Não é É E Engraçado Ela entrou Inclusive Foi a última canção Que chegou Pronto Entrou essa canção E foi a última Faixa do disco E foi a canção Que carregou Um disco meu Um disco que Pela primeira vez Uma mulher no Brasil Vendeu um milhão de cópias Que foi o Alibi E que foi o grande sucesso Do disco Foi o que puxou O sucesso do disco Essa música do Gonzaga Mara Gonzaga fez mil Outras canções Para mim É Ele fez Mergulho Que é lindíssima Ele fez Infinito Desejo É Grito de Alerta Canções Lindas Que o Brasil Recebeu assim Com o coração Tão Como ouvido Não é Como o Gonzaguinha Conseguia Chegar assim Tão calmamente Ao coração Das pessoas Com as histórias Reais da vida E do amor Um moleque inesquecível Brigava muito com ele Dava muito carão nele Ele gostava muito Quando dava carão Dava carão Brigava Você não está certa Não está pronta a música Não acha que está Porque não está Não inventa que está Você Aí ele voltava Dois dias Mas aí conversava com o Jotinho Com alguém E vinha e trazia a canção Completa Não só para mim Para outras pessoas Que ele compunha Então nós tínhamos assim Uma intimidade De irmãos Um pouco Ele Eu um pouco Irmã mais velha Dele Ele gostava Dessa Brincadeirinha Ele um pouco Estigava isso Entendeu Me provocava Para eu ficar um pouco De Dando carão Atenção Você tem a juízo Mas Gonzaga Quis ir descansar mais cedo Que Deus o tem Em muito bom lugar E a lembrança que eu tenho dele É realmente de um menino Um menino dengoso Um menino carinhoso Um poeta Um músico extraordinário Um querido amigo E é bacana Que depois que ele morreu Passou-se algum tempo Muito tempo até E eu consegui sonhar com ele Ele está lindo Sonhei com ele Tão bonito Igual ele era aqui Magrinho, abusado Alegre, cantando Muito feliz Não é? Chega de tentar Dissimular E disfarçar E esconder O que não dá mais Procultar E eu não posso Mais calar Já que o brilho Desse olhar Foi traidor E entregou O que você tentou conter O que você não quis Desabafar E me cortou E me cortou Chega de temer Chega de temer Chora, sofrer Sorrir, se dar E se perder E se achar E tudo aquilo Que é viver Eu quero mais É me abrir E que essa vida Entre assim Como se fosse o sol Desvirginando A madrugada Quero sentir a dor Dessa manhã Nascendo Nascendo Rompendo Rasgando Tomando Meu corpo Entendeu Chorando Chorando Sofrendo Gostando Adorando Gritando Feito louca Alucinada E criança Sentindo Meu amor Se derramando Não dá mais Pra segurar Explode Coração Minha casa Onde eu vivo Não tem tantos quartos Não tem tantas salas Alguns quadros Poucos quadros Minha casa É quase toda De vidro Então tem pouca parede Pra quadros Mas eu tenho Meus amigos Minha família Assim Em fotos Tem uns bichinhos Tem uns cachorros Tem um ganso Que eu adoro Meu ganso Morro de medo dele Mas eu adoro Ganso Ganso é bom Ganso é bonito Ele é limpo Chique Elegante E são os aristocratas Estou falando De bichinhos Minha casa Minha casa É dentro do mato E tem água É o que me importa É calor Eu tenho a impressão Que o amor O amor fraterno O amor Apaixonado Qualquer amor Seja Acho que seja O único sentimento Que ainda pode melhorar Um pouquinho Para as pessoas A vida Real Eu tenho que ler Tenho que usar óculos Você que tanto tempo faz Você que eu não conheço mais Você que um dia eu amei demais Você que ontem me sufocou De amor e de felicidade Hoje me sufoca De saudade Você que já não diz pra mim As coisas que eu preciso ouvir Você que até hoje eu Não esqueci Você que eu tento me enganar Dizendo que tudo passou Na realidade Aqui Em mim Você ficou Você Que eu não encontro mais Os beijos Que já não lhe dou Fui tanto pra você E hoje Nada sou Ok, baixo Do Ai Que Neighbor schön Isto Uma ora Se Ram ���